Se você não chiu, você é louco, meu Deus Se você não chiu, você é louco Se você não chiu, você é louco, meu Deus Se você não chiu, você é louco, meu Deus Se você não chiu, você é louco, meu Deus Se você não chiu, você é louco, meu Deus Se você não chiu, você é louco, meu Deus Se você não chiu, você é louco, meu Deus Se você não chiu, você é louco, meu Deus Se você não chiu, você é louco, meu Deus Se você não chiu, você é louco, meu Deus